Olá turminha, vamos iniciar mais uma semana com a nossa aula de linguagem, vamos aprender outra letrinha. Qual será a letrinha? É de um animalzinho. Esse animalzinho, ele pula muito, 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 muito. Ele mora mais assim, no sítio, na floresta e não pode ir em casa. Eu não quero um animalzinho desse na minha casa não. Será que vocês adivinharam? Não? Mas o tio João vai cantar a música. O sapo não lava o pé, não lava porque ele não quer. Ele mora na lagoa, não lava o pé porque ele não quer. Mas que chulé. Confunde, mausitinha, já falou? Sapo. Olá, seu sapo. Olha como tá lindo esse sapo. Tá segurando o avô. Menina, após eu acho que vocês já adivinharam a letrinha, não já? É a letrinha S. S de sapo. Olha o sapo olhando pra vocês. Mas esse S que eu já coloco aqui, ele é o de forma, de bastão, porque a gente encontra a outra nos lê. Mas vamos ver o S possível que a gente escreve, ó. Olha. E o maiúsculo? Tá vendo? Tem, ó, o S de bastão, o S minúsculo de sapo e o S maiúsculo de saulo. Mas o S de sal tem uma famininha. Como será a famininha? Vamos ler junto com o tia Jó. O primeiro pedacinho, ó, é SÁ. Diz aí. SÁ. SÁ, SÁ, SÁ. E depois? SÉ. SÁ, 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 SÁ. E depois? SÍ. SÍ, 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 SÍ. E depois? SÓ, 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 SÓ. Hum. E depois vem o quê? SÚ. Olha. Tia Jó, vou numa famininha de sapo. SÁ, SÉ, SÍ, SÓ, SÚ. Tia Jó, não ouviu. Lê aí junto com o tia Jó. SÁ, SÉ, SÍ, SÓ, SÚ. Hum. Tia Jó vai pegar uma famininha de esculpe. SÍ, SÓ. Eita, Tia Jó pegou o SÍ. E agora, ó, NÓ. NÓ de navio. Vamos ver que palavrinha. Vamos ler, ó. SÍ, NÓ. Vamos lá? Lê aí junto com o tia Jó. Não estou ouvindo. SÍ, NÓ. Vamos ver que palavrinha. SÍ, NÓ. SÍ, NÓ. Ah, mas Tia Jó quer mais. Ó. Tia Jó pegou outro pedacinho, ó. Que pedacinho é esse? SÚ. Eita, ó. CO. Vamos ler, ó. SÚ, CO. SÚ, CO. Eita, eu quero mais. Com certeza, esse vocês vão adivinhar. Porque a única música que a gente está aprendendo, ó. SÁ, PÓ. SÁ, PÓ. SÁ, PÓ. Tá vendo? Com os pedacinhos a gente pode formar várias palavrinhas. Que legal, não é formar palavrinha para a gente ler, ó. SINO, SUCO e SÁ, PÓ. E estamos aprendendo a linha S, S de SÁ, PÓ. Beijos!